O Tempo Pão Que Há de Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá Era Só Jogar A Linha Na Água Nem Demorava O Peixe Já Pecava Era Só Jogar A Linha Na Água Nem Demorava O Peixe Já Pecava Era Paco Piau Pintado Na Chata Com Pé de Quadro O Penteiro Já Deixava Cortado Pois Não Perdi A Viagem O Tempo Pão Que Há De Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá O Tempo Pão Que Há De Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá O Tempo Pão O Tempo Pão Que Há De Volcar Que Há De Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá O Tempo Pão Era Só Jogar A Linha Na Água Nem Demorava Nem Demorava O Peixe Já Pecava Era Só Jogar A Linha Na Água Nem Demorava O Peixe Já Pecava Era Paco Piau Piau Pintado Na Chata Com Pé de Quadro O Penteiro Já Deixava Cortado Pois Não Perdi A Viagem O Tempo Pão Que Há De Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá O Tempo Pão Do Tempo Pão Que Há De Volcar Pescar com Fatura No Rio Cuiabá Obrigado.